E aí, a live tá caindo pra vocês? Aqui não, aqui pelo jeito não. Vamos lá. Dificuldade média, assaltos, 3. Vamos botar 3, 2, não dá pra ter 2. Limite de tempo é 99. Pedido de luta, não, não, confirmar. Vamos lá. O que eu escolhi essa mulher não tem sentido nenhum, mano. O que essa mulher fez, velho? Depth pressure, depth pressure, 1.4, 1.6, 1.5. Você é o que eu escolhi essa mulher. Olá. Ah! Próximo. Próximo. Original. Ação personalizada é nenhuma, frase de vitória, A2. Hadouken. É isso, pô, tradição é tradição. Bora, sem conversa, sem história, porrada. Contra quem? Contra o Dan. Olha o Dan. O Dan é aquele cara que não sabe fazer um Hadouken. A resposta está no coração da batalha. Ah, esse é o Naruto, pô. Nada a ver. Toma. Caraca. Toma, é o profissional. Toma. 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 É o Hadouken. Que? Toma, meu Hadouken. Macho poderoso, mano. Li-ha. Primeira luta, ok. Nada demais. A não ser esse cara completamente aleatório. Em cima na... Sem tocar em mim. Toma. 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 Esse gancho de esquerda. Nossa, maluco. Que isso, mano. Esse velho barbado em cima de coisa é perigoso, mano. Você precisa melhorar a sua postura aqui a tentar mais uma vez? Quem sabe? Próxima fase. Yang. Cabelinho. Ah, ele tem um patinche. Que legal. Ah, não. Ele não tem, não. Toma, maluco. Putz. Toma. Que isso, maluco. Eu só estiquei ali, ó. A perna lá em cima. E dale nele. Mano, será que eu vou vir nesse jogo sem derrota? Toma. Sim. Toma. Toma. Arraga. Yes! Bora, família. Mano, eu tô muito louco, velho. Esse negócio me deu, me deu, me deu, é... Hã? Ai! Mano. Que que é isso? Ela sumiu. Que que é isso, mano? Você fica só no chão, que saco. Sai daí. Sai desse chão. Caraca, ela me prendeu na xereca. Mano, parece jogando low, velho. Ninguém acerta nada. Toma. Ai! Sai do chão! Toma, saiu. Aí, ó. Ai! Caraca, mano. Toma, o que eu tô... Toma! Toma, um! Um chutama! Foi decidido no detalhe, hein? No detalhe. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo round. Alpi rua, velho. Droga! Desvia na hora. Uh! Toma! Um chute. Tem outro? Ah! Foi no final do combo. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Estranho, você não hesitar ainda assim. Sinto o seu temor. Beleza. A fase bônus. Ah, para quebrar o carro, velho. Muito legal. E eu fiquei investigando, ele, ó. E eu sevitar. E aí... E aí... E aí... E aí... E mais esse lado pra quebrar não Ih, dá pra destruir Quebrei Acho que já foi suficiente Uhul Ok, só uma pontuação Ok Ah Já assim de cara Senhor Bison, agora é com esse poderoso Bison É ok, né Toma esse shoryukai aí O Bison por muito tempo foi o vilão Ó O Bison era o vilão do jogo, tá ligado Ele é o vilão do jogo, né Mas foi substituído aí por um Por um cara Nossa, salvou Toma Sabe como eu virei o jogo Acho que foi isso Eu virei esse jogo uma vez Jogando de blanca Tava esse jogo na barriga Jogando de blanca Só apertando o Shaqzinho, tá ligado? Aí o cara não fazia nada Ah, maldade Que isso, mano Vai crescer, hein Ai, se eu pegar mais fogo ainda Eu morro Toma Não, mano Tá que tempero É tão bonito, velho Caraca Ó o gordinho ali Gritando Toma Toma Pega esse fogo aí Nossa Toma Caraca Esse cara é implacável Ele me mata ainda Esse bobeado Maldito, maluco Maldito Ah, me solou Desgraçado Maldito Mano, que horror, velho Cholado Ai, mano Ai, mano Caraca, mano Caraca, mano Perdi pra um capitão Bolsonaro Que merda Que merda, mano Olha isso, cara Ó O bom do Ultra É que eu posso pegar ele Tipo Roupa alternativa Tem umas roupas Tem umas roupas Muito nada a ver Nesse jogo, velho Que é muito engraçado Caraca, maluco Mano, o bison pode voar Pra qualquer lugar, né, cara Porque ele quer dominar o mundo Pô Não Agora virou o pessoal Toma Começa aí, ó Tá diferente, hein Toma Toma Aqui, aqui, ó Pra frente Toma Mentira Mas o golpinho é ele Eu golpinho é ele Como? Caraca Ó o cabelo dele Calvície Vem pra todos Aí, viu O bison Como é que ele tá Calvo Ah, não Tá de sacanagem As crianças Vão ficar me vendo aqui E apanhar Não dá Toma E aí, pulou Ah, agora não Caralho Tá de sacanagem Não, porque eu fiz de novo Caraca, o cara vai me matar de novo Meu Deus Que humilhação Morri Não Família Não Caraca, mano Que isso, cara Eu morri por safado Não precisa se levantar Vou me aposar do seu corpo Apossar Ele é tipo Orochimaru Agora Que porra é essa Não tô entendendo nada Vamos lá Vamos lá Sabrina Branil Lur Lur É R-X-X Quem é essa porra aqui, Sabrina? L-U-R-X-X Manil É de lana Quem é essa de lana? É bot, né? Oh, graças a Deus Obrigado, Sabrina Você vai tomar um bel aí Fudido Mas quem tá botando bot aqui na live, gente? Vocês sabem? Sabe por que tá entrando bot? É Cara, estranho, né, cara? Nunca aparece esses botes do nada Caraca A gilete? Tem uma aqui Tipo assim Normalmente eles vêm, ficam gervos e passam pra outro Como assim? Passam pra outro Caraca Tá vendo que esse bagulho de live eu nunca ia saber? Eu tô só concentrado na live Eu não ia ver quem tá bot, bot, bot Nunca sabia, mano Nunca sabia Olha a roupinha rasgada do homem Caraca, ó Desceu um monstro agora, mano Caraca Toma Tchipo Ai, na... A idade... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer só de pessoas que tenham registrado o número via live, tá ligado? Caraca, como que ele tá me atacando? Calma aí, 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 calma aí. É, viu, fake, mas, tipo, assim, nem segue, né? Mas tem um jeito de combater essa parada, a gente, eu não sei ainda, tipo, só bota dando um blander, não tem uma parada tipo, ah. Toma Não, não, não Que isso? Ah, então no caso ele ganha Porque se eu ganhei, ele ganhou, ele ganhou também Eu, ou botando um bot Que vane esses, eu pesquisei a mão Os três Ah, mas eu acho que a gente precisa botar Um bot que vana Bot Né? Tipo um antivírus Você acha? Você acha que é uma boa Fazer isso? Botar um bot Sabe se existe algum? Olha como que eu tô Toma Se vem, morre Ah, aqui ó Achei Seu ponto fraco Vem Toma Puta merda Toma aí Lista de comandos É Chico Hado Quem Ah, tá Ah, não Não Quando acabar a live Eu vou fazer isso aí, Sabrina Vou pesquisar Pesquisar essa parada aí Porque na minha cabeça Opa Nossa Descobriu Aplausos Não De novo, cara Eu não vou terminar isso Até eu matar esse desgraçado É pessoal Ó, mas o Rio ficou bem, tá Com essa roupinha aí Vamos botar tua roupinha nele Tá bom É porque se fosse no controle Seria diferente Tô no teclado Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Aí mês que vem Ai, ai, ai Toma Toma Eu rouco o alguém Toma no cu porra, respeita a criançada Quase Que isso, o chute dele é tão forte assim? Toma Que isso, o chute dele é esse? Essa aqui eu vou perder mesmo Essa aqui eu tive que aceitar, que eu vou perder Essa aqui eu tive que aceitar Eu tive que aceitar Toma! Toma Bate, bate, bate! Não bateu! Como ele não bateu, velho? Como? A minha mão tava aqui, como é que ele faz o movimento ao contrário? Primeiro isso não tem lógica nenhuma, mano Isso não faz o menor sentido O menor sentido, velho Que que é isso, mano? Olha essa parada aqui, velho Caraca, cara Mano, cara Isso não tem sentido nenhum, velho Vocês estão entendendo isso? Que não tem sentido nenhum? Caraca, velho Pelo amor do Pai Eterno Pelo amor do Pai Eterno O que? Confio no seu potencial Você não vai ganhar dele Esse é o meu chat Calma aí, calma aí Calma aí Quando eu chego perto dele Ele faz essa cagada aqui, ó Eu acho Não, não dá Shuruki, não Ai, eu andei um pouquinho pra frente Energia negativa atrai positiva Eu não conheço assim Esse é não Mas, bom, né Vamos testar Karate Kid, pô Karate Kid Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu estou na vantagem Tá bom, filhão Vai Ele já começou forte Caraca Por que eu perdi start? Oi Por que eu apertei start do nada? Toma! Caraca, maluco Que combaço! Realmente a sua teoria estava certa Negatividade traz positividade Toma! Usar poderes pra controlar os outros É uma ofensa imperdoável